Será que é possível jogar Super Saucer Champions online? Essa é uma pergunta que eu tenho feito há algum tempo E hoje nós vamos falar sobre o modo multiplayer de Super Saucer Champions Porque tem muitas pessoas aí surgindo no canal Algumas me perguntaram, então eu vou falar um pouco sobre isso no vídeo de hoje Então, bora lá! Então fala aí gente, mais um vídeo desse grande jogo que é o Super Saucer Champions 2020 E esse jogo fez realmente muito sucesso aqui para o canal Sendo que o vídeo mais famoso do canal é de Super Saucer Champions Mas hoje vamos falar sobre um assunto polêmico aí O modo multiplayer desse jogo É realmente algo que tem gerado muitas perguntas e muitas pessoas têm assistido o canal Principalmente por causa desse modo multiplayer E eu gravei um vídeo dando uma dica sobre como jogar esse jogo Mas essa dica não foi tão boa E eu vou corrigir isso no vídeo de hoje Esse jogo contém duas versões A versão gratuita e também a versão paga A versão paga na Play Store e também na App Store Acho que R$4,99, não lembro exatamente o preço Só que né, como se tratam de duas versões diferentes Cada uma delas aí tem as suas diferenças E no caso da versão gratuita Ela possui algumas limitações As limitações dessa versão gratuita são basicamente três A primeira é que você não pode jogar com todos os times do jogo E nem pode jogar todos os campeonatos Porque você não tem a versão paga Mais ou menos isso E também você aí tem que ganhar uma moeda no jogo aí E evoluindo de um time pequeno Até você ter a chance de chegar a um time grande Então essa aí é a primeira limitação desse jogo A segunda limitação desse jogo são os anúncios Realmente aqueles anúncios chatos que eu já sofri muito com eles Nas séries de Super Social Champions no canal E esses anúncios aí sempre passam Antes da partida e depois que você termina ela Então é um pouquinho chato Mas dá pra aturar aí os anúncios E a terceira é o foco principal desse vídeo Podemos dizer que esse é o clímax do vídeo A versão multiplayer desse jogo Não vai funcionar na versão gratuita Sim gente Eu já vou responder aí o mistério desse vídeo de hoje Que é você não pode jogar a versão multiplayer De Super Social Champions 2020 Se você não tiver a versão paga A versão completa E pra vocês que querem aí Adquirir a versão paga sem comprar o jogo Na Play Store ou na App Store Depende aí do seu modelo de celular Você vai precisar achar alguns sites aí Que eu não recomendo Só que nesses dias aí Eu escrevi um blog E sugeri alguns sites aí Que tem a versão paga desse jogo Eu não testei porque eu tô sem celular E também meu celular é iPhone Não é chato com relação a baixar coisas de sites Mas se vocês quiserem tentar Eu desejo uma boa sorte aí pra vocês Mas eu não recomendo gente Então é gente Esse foi o vídeo simples e rápido de hoje Só pra responder aí Esse mistério aí Da versão multiplayer do Super Social Champions Eu vou deixar o link na descrição do blog Que também tem coisas importantes É mais ou menos o roteiro desse vídeo aqui Foi o blog que eu postei Ontem se não me engano Acho que foi ontem Eu não lembro Mas Tá muito legal esse blog Vai lá dar uma ajuda Também deixa o seu like nesse vídeo Comenta aí embaixo o que você achou E se você tem algum outro assunto Desse grande Super Social Champions 2020 Pra nós podermos falar aí Nos próximos vídeos Então eu espero que vocês tenham gostado Gente Tamo junto Até o próximo vídeo Tchau